E aí gente, aqui é o Pastor Lipão, pastor e fundador da Onda Dura, que começou há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, infelizmente, não havia tanto suporte, apoio que tem acontecido hoje no Brasil para começar um ministério e para estruturar um ministério. Por esse motivo, 11 anos passados, Deus fez muita coisa no nosso meio, nós, enfim, crescemos, multiplicamos demais, começamos a implantar várias igrejas, estruturamos nossa comunidade local, enfim, estamos a todo vapor. E por vivenciar tudo isso, Deus em mim iniciar de maneira muito profunda que nós precisamos dar suporte e apoio para novos ministérios e até para antigos ministérios que precisam de uma reciclagem, de uma reestruturação ministerial. Por esse motivo, nós lançamos o Imersão Ministerial. O Imersão Ministerial vai acontecer em agosto, a primeira edição, e é um encontro com vagas fechadas, com número fechado de pessoas para que nós possamos atender, mentoreando, apoiando, estruturando e, de alguma forma, traduzindo toda a nossa experiência, princípios que nos ajudaram a chegar aonde nós chegamos para as pessoas que são interessadas em aprender conosco. O Imersão Ministerial é um mergulhar profundo naquilo que nós vivemos e fazemos como igreja. E eu posso afirmar com toda a convicção que aquilo que Deus tem nos dado, essa porção que Ele tem derramado sobre nós, é muito importante. Eu tenho certeza que vai poder abençoar muito a tua vida, tua igreja local, teu ministério, aquilo que Deus sente confiado. Por esse motivo, fique ligado, em agosto, participe você que é pastor, líder, você que é alguém, enfim, pró-eminência dentro da sua comunidade local e que sente vocação pastoral, é um convite para que você esteja junto conosco e com vários outros pastores. Vamos ser uma turma de 100 pastores aqui reunidos, participando do Imersão e, de alguma forma, fazendo esse network, essa mentoria, esse apoio mútuo para que nós possamos ganhar o Brasil para Jesus. Fica ligado no Imersão e participe! Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, Essa palavra criou, ela vem de uma outra palavra hebraica que é profunda e tem muito significado. É a palavra bará. Deus criou. Mas não é um criar como nós criamos, nós criamos as coisas a partir daquilo que existe. Ou seja, nós inventamos coisas. Mas Deus, Ele cria as coisas do nada. Deus trouxe à existência tudo o que existe a partir daquilo que não existia. Somente Ele era antes de todas as coisas, sendo antes de todas as coisas, Ele, então, passa a dar existência àquilo que existe. Ou seja, Deus é o próprio Criador. Ele é poderoso em sua criação e extremamente criativo. Por ser criativo, eu realmente creio em algo muito objetivo acerca de Deus. Deus é extremamente original. E por servimos a esse Deus original, nós também devemos ser originais. Mas, infelizmente, nós caímos em vários engodos, enganos e acabamos pensando que o caminho mais fácil é o caminho da cópia. E eu preciso dizer para você que não. Que Deus tem algo exclusivo para a tua vida e para o teu ministério. Eu sei que você, pastor, de vez em quando é tentado em acelerar o processo e de alguma forma copiar aqueles que já fazem o que estão fazendo. Mas, esse não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho por quê? Porque não necessariamente você tem a mesma unção, tem os mesmos dons, o mesmo chamado, a mesma vocação que esses outros irmãos tiveram. Por esse motivo, é muito importante que nós, como igreja, aprendamos a ser originais. E, infelizmente, como igreja, nós abandonamos a originalidade. E somos um tanto quanto reservados em nos arriscar e a fazer coisas novas. Mas, isso contraria completamente o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E sempre Ele está renovando absolutamente tudo. Estando renovando tudo, eu e você precisamos aprender que aquilo que toca o coração de Deus, aquilo que Ele espera de nós, é que nós sejamos originais do mundo dos iguais. Eu quero convocar você como pastor a se comprometer a ser original. Se Deus ainda não lhe deu um projeto de uma arca como deu a Noé, ore a Ele, peça a Ele, jejue. Mas, não simplesmente copie a arca de Noé, porque a arca de Noé é de Noé, não é a arca que Deus quer te dar. Deus é um projeto original para você, um projeto que você pode cumprir. E, estando cumprindo esse projeto, eu tenho certeza que você impactará o mundo. Porém, se comprometa com a originalidade. Pare de ficar copiando, copiando arte, copiando jeito, copiando modelo. Pare de pegar modelos prontos. Busque em Deus inspiração para buscar a sua própria identidade, o seu DNA e o que Deus espera de você e do seu ministério para esse mundo, para esse tema. Música 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 Música